Fala galera, beleza? Aqui é o Moisés então pra mais um vídeo E o seguinte pessoal, a gente vai estudar nessa pré-aula A mordomia dos dízimos e oferta Pessoal, eu relutei, relutei ao máximo pra fazer essa aula Tanto é que hoje é quinta-feira e é quinta que eu tô postando Geralmente eu posto na segunda Então vamos lá pessoal, pra quem já tá acompanhando a gente lá no blog Sabe que a gente tá fazendo uma série São vários estudos sobre o dízimo e oferta Então muitas coisas que eu não vou falar aqui nesse vídeo Lá no blog eu vou falar um pouco melhor, colocar mais referências bíblicas Então eu vou pedir o seguinte pessoal Essa daqui é uma pré-aula da revista da CPAD Então eu vou apenas comentar o que tá na revista Numa próxima aula, vai ter uma aula aqui no nosso canal Então fica meio ligado Vai ter uma playlist chamada Dízimos e oferta Nessa playlist de Dízimos e oferta Aí eu vou falar de todos os assuntos que é relacionado ao dízimo O dízimo no Novo Testamento, se a gente deve dar ou não O dízimo no Velho Testamento Se o dízimo é só por gentios ou se é só por judeus Enfim, todo assunto relacionado ao dízimo A gente vai trabalhar em vídeos separados Então vai ter uma playlist aqui no canal E lá vai ter esses vídeos, eu falando um pouquinho mais sobre esses assuntos Numa visão um pouco diferente aqui da CPAD Fechou? Então essa daqui vai ser uma aula bem comentada mesmo Eu não vou distorcer o que tá na revista E nos próximos vídeos que tiver aqui no canal sobre o assunto Aí já vai ser eu mesmo falando Sem a base da CPAD O que eu penso sobre esses assuntos Fechou, irmãos? Então vamos lá, pessoal Vamos estudar então Segundo a CPAD, algumas coisas relacionadas ao dízimos e ofertas Vamos lá, pessoal Primeiro tópico aqui então pra gente começar As fontes de recursos da igreja local Então é o seguinte, pessoal Qual que é a fonte de entrada de dinheiro das igrejas local Da nossa igreja? A fonte que entra dinheiro na igreja é dízimos e oferta Primeiro tópico Então o que acontece, pessoal? A igreja se mantém ativa porque entra dízimo e oferta A conta de água é paga pelo dízimo A conta de luz O aluguel do local Enfim, todos os gastos relacionados à igreja local Ela é paga através dos dízimos e das ofertas Então a primeira fonte de recurso da igreja é o dízimo e a oferta Aí aqui, pessoal, coloquei alguns comentários da própria revista mesmo Ó, sem eles, o dízimo e oferta Muitos trabalhos ficariam inviabilizados E realmente, pessoal, sem dízimo e sem oferta Não tem trabalho na igreja Então uma das coisas bastante importantes que tem que ressaltar na aula É que a igreja precisa do dízimo e oferta Beleza? Vamos lá, pessoal Ó, então o dízimo não começou pela necessidade do homem Mas sim pela necessidade da casa de Deus Então o que acontece, pessoal? O dízimo não é algo que começou O homem precisa de dinheiro e ia lá e pedia aos fiéis O dízimo começa quando Começou lá a traisão de Abraão Lá em Gênesis capítulo 14 Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso Só que tudo começa com a necessidade De manter a casa do Senhor Beleza? Próximo tópico, então, pessoal Essa aula aqui eu estou passando até um pouco mais rápido Porque a maior parte do que eu vou falar aqui Eu vou falar também em outros vídeos explicando Como eu já falei anteriormente Ó, segundo cuidado O segundo tópico aqui, então, pessoal O cuidado com os recursos externos Pessoal, isso aqui é muito importante O comentarista colocou aqui que a igreja Ela não pode jamais Ela deve ser o quê? Proveniente de governos ou de órgãos públicos Ou organismos financeiros Então, o que acontece, pessoal? É aquela famosa história, né? Ah, mas se o governo, se o Estado Quiser intervir e bancar a igreja financeiramente A igreja deve aceitar? Pessoal, a resposta bíblica Segundo o comentarista da CPAD É não Por que que acontece isso, pessoal? Porque se a igreja, ela começa A ser bancada pelo governo Assim que o governo quiser implementar alguma lei Fazer alguma mudança A igreja logo tem que se aceitar Ou ela aceita ou ela é cortada Então, para evitar esse tipo de problema A igreja deve ser bancada por quem, pessoal? Pelos fiéis Os recursos da igreja devem ser retirados Dos dízimos e oferta dos fiéis Então, pessoal, por isso que a gente fala Que a gente não pode aceitar o governo Bancando a igreja Quem banca a igreja é os próprios fiéis E como que eles bancam? Através de dízimos e ofertas Beleza? Vamos lá, pessoal Ó, para finalizar, pessoal Esse tópico aqui O tópico 1 Aqui entra um assunto Que é muito delicado É um assunto muito chato Bastante pessoas aqui Vão ficar um pouco bravo comigo Mas não tem problema É uma coisa que eu não concordo E o comentarista colocou muito bem Aqui da CPAD Algumas pessoas com certeza Não irão utilizar Esse slide meu nas aulas Graças a Deus, irmãos Eu recebo bastante mensagem de irmãos Pedindo material Só que esse material Eu não sei se vão utilizar Em sala de aula Ó, vamos lá, então, pessoal A gente deve também ter cuidado Com os recursos externos Aí os recursos externos, pessoal O que que seria? Aquelas coisas que a maioria das igrejas fazem Pelo menos a maioria que eu conheço faz, né? É o famoso bingo dentro da igreja Então, geralmente, eles pegam Fazem bingo Fazem sorteios Aí que entra a grande pergunta, pessoal Se jogar na loteria As pessoas julgam errado E é errado Porque é jogo de azar Porque dentro da igreja É diferente Aí algum irmão Pode até comentar aqui embaixo Ah, mas o propósito da arrecadação É um propósito diferente Então, ó, meus irmãos Então, quando eu quiser fazer um pecado E o propósito foi um pecado O propósito foi um propósito bom Aí o meu pecado se torna santo Não sei se os irmãos entenderam a pergunta Mas eu vou pedir para os irmãos comentarem aqui Vai na paz, irmão Vai na paz, vai na amor E faça um comentário aqui De forma amigável Você concorda com aquelas coisas Que os irmãos fazem De bingo na igreja Eles fazem o tal da oferta maior, né? Então, quer arrecadar dinheiro Aí todo mundo vai ali E começa a dar uma oferta maior Para arrecadar dinheiro E no final eles dão ali Alguma outra coisa Pessoal, o que que acontece? Eu, Moisés, eu já vou adiantando Eu sou totalmente contra Mas isso acontece na igreja Eu não critico quem faz Só que eu não faria Por quê, pessoal? Vamos pensar um pouquinho Por que que acontece tudo isso? As pessoas tendem que fazer Uma oferta maior Para que os irmãos Ou irmãs, né? Para que os membros da igreja Contribuam Se está acontecendo isso É porque a igreja Ela está Necessitando de um ensino Em que sentido Que eu estou falando, pessoal? A igreja está com o coração duro As pessoas estão Tão egoístas Nos dias de hoje Que elas precisam Ter a sensação Que vão receber algo Em troca Para elas doarem Algo na casa de Deus Então, exemplo A oferta maior, né? Pode ser que eu esteja falando E você nem saiba o que é Isso é ótimo Graças a Deus Que você não sabe Então, vamos imaginar, né? O pessoal vai fazer Uma oferta maior De alguma coisa lá De algum, sei lá Enfim Um exemplo qualquer, né? De um livro, por exemplo Aí as pessoas vão lá De uma oferta maior Para ver qual oferta maior Vai receber o livro Esse dinheiro Elas não dariam Se fosse numa situação Que ela não fosse ser beneficiada É isso que eu estou querendo dizer, irmãos Aqui é o ponto central As pessoas estão Tão empolgadas Nelas mesmo Elas estão cheias De si mesmo, né? Elas não têm a coragem De ofertar algo Voluntário Na casa de Deus Então, elas procuram, né? Esses meios alternativos Para que as pessoas Possam contribuir Porque por coração voluntário Apenas vendo a necessidade Elas não vão fazer as doações E dar o dinheiro Que a igreja precisa Então, assim É um dos motivos Que eu sou contra Essas coisas de oferta maior Todas essas rifas Que as igrejas fazem Porque a obra de Deus Ela deve ser voluntária Eu não posso barganhar Essas coisas E também Eu não posso dar Esperando que eu receba Algo em troca Então, por isso Que eu não participo De rifa Eu não participo De oferta maior Eu prefiro Dar o dinheiro Que a obra está precisando Do que Dar esperando Que eu vá ganhar Algo em troca Isso pra mim É barganha Aí pode ser Que os irmãos Concordem ou não E deixem aqui Nos comentários Beleza? Então vai lá Pausa o vídeo Faça o seu comentário Sobre isso Que eu Irmãos Eu leio todos os comentários Eu vou ler o comentário seu Dependendo da forma Que você responder Eu não vou responder Embaixo Mas com certeza Eu vou ler Beleza? Então comente aqui embaixo Vamos lá pessoal Tópico 2 Nesse tópico 2 A gente vai falar Sobre as bases bíblicas Para os dízimos E oferta Pessoal Vale lembrar Mais uma vez Eu vou gravar Um vídeo Na verdade vai ser Vários vídeos Vários e vários vídeos Sobre dízimos E oferta Esse é apenas Um comentário Que está na revista Da CPAD Beleza? Vamos lá então Primeiro tópico aqui Os dízimos No antigo testamento Então vamos lá pessoal Os dízimos No antigo testamento A gente sabe Que começou lá Com o sacerdote Melquisedeque Em Gênesis 14 Então os irmãos Lembram do acontecido? Vamos só recordar Um pouco aqui A Bíblia diz Que o seu sobrinho O sobrinho de Abraão Ele é sequestrado Né? Isso é que eu posso usar a palavra Ele foi raptado Numa guerra que teve E nessa guerra Levaram o sobrinho dele Como despojo Despojo de guerra Aí a Bíblia diz Que Deus pega Aí a Bíblia diz Que Abraão Pega os seus soldados Que era bem pouco Na época Gênesis 14 Depois vocês deem uma olhada E eles foram resgatar O seu sobrinho E o que acontece Pessoal Nessa volta Depois eles resgatarem O sobrinho Eles voltando Para casa Aí eles encontram quem? Eles encontram Um camarada Chamado Melquisedeque Só que acontece Pessoal Esse Melquisedeque aqui Ele até é um personagem Um pouco diferente Num outro vídeo Eu posso falar um pouco Sobre ele Só que nessa volta Para casa Abraão encontra Melquisedeque E ele dá ali O dízimo A Melquisedeque Lembrando que ele Deu o dízimo Das coisas Que eles tinham Conquistado Nessa guerra Entre aspas Quando eles foram Buscar O sobrinho De Abraão Então eles foram lá Guerrearam Ganharam a guerra E pegaram Algumas coisas E no caminho Para casa Eles encontram Melquisedeque E Abraão Dá o dízimo Dessas coisas Que ele encontrou Para Melquisedeque Ali foi então Estipulado Mais ou menos O dízimo Ali que começou Praticamente Essa coisa De dízimo Beleza? Esse Melquisedeque Pessoal Aqui é só uma curiosidade Segundo algumas tradições Dentro da tradição judaica Dentro de alguns comentários Rabínicos Esse camarada aqui É porque o nome já fala É Meler Tzedik Aqui ó O nome em hebraico dele É rei Da justiça Esse daqui Não é um nome Mas é sim Um título Melquisedeque Não é uma pessoa Mas é um título Esse Melquisedeque Pessoal Segundo a tradição judaica Ele é o próprio Sem Sem Era filho de Noé Só que aí no próximo vídeo A gente fala um pouco sobre isso Isso é só um comentário Então esse cara aqui Que encontrou Abraão Ele era o camarada Chamado Sem Filho de Noé E o Melquisedeque Na época Ele era tipo Um representante De Deus na terra Ele que levava A palavra de Deus Aos povos Ou ao povo E era Melquisedeque Mas enfim Irmãos É só um pequeno comentário Então a origem do dízimo Começou ali Em Abraão Depois foi evoluindo Chegou até O tabernáculo E depois passou A evoluir um pouco mais E chegou Até o templo De Salomão Beleza? Vamos avançar então Pessoal Aqui pessoal Dízimo no Antigo Testamento Então no Antigo Testamento Pessoal O que que acontecia? O dízimo era pra que? Exatamente Para a construção Do tabernáculo E o dízimo Também tinha a função De abençoar A família de Levi Como a gente sabe Lá em Números capítulo 34 Deus fez uma promessa Para os levitas Falou Vocês vão cuidar Das minhas casas Vão cuidar Das minhas casas Vão cuidar Do meu templo Do meu tabernáculo Porém Vocês não tem parte Na herança Então pessoal O que acontecia? Eles não podiam Trabalhar na época Então os levitas Lá nos tempos bíblicos Eles não trabalhavam E quem que sustentava eles? Era exatamente Os outros povos Beleza? Então o dízimo Pessoal Ele vinha exatamente Com esse propósito Para manutenção Da casa de Deus E para sustento Da classe sacerdotal Só corrigindo pessoal Os levitas Que eram sacerdotes Esses não trabalhavam Eles cuidavam apenas Da casa de Deus Beleza? Então o dízimo Era para que? Manutenção da casa Sustento da classe sacerdotal Que eles não trabalhavam Eles só ministravam Na casa de Deus E cuidado Dos órfãos E das viúvas Esse era o propósito Do dízimo No antigo testamento Vamos avançar pessoal Olha pessoal Aqui já o propósito Um pouco do novo testamento O dízimo No novo É exatamente Também para cuidar Da manutenção Da casa de Deus Então o que acontece Aqui pessoal O antigo testamento Servia para manutenção Dos sacerdotes Levitas O princípio Do sustento Do ministério Integral Permanece No novo testamento Então os dízimos Pessoal Aqui já tem uma questão Polêmica demais Os dízimos Querendo ou não Você aceitando Ou não Ainda é Para manutenção Da casa de Deus E para que mais Pessoal Para o sustento Do ministro de Deus O pastor No caso Então aqui já entra Uma questão Pessoal Pode ser que você Esteja me ouvindo Aqui Vai ficar um pouco bravo Mas hoje em dia Tem muito pastor Que os camaradas São um fogo Eles não gostam De trabalhar Eles não trabalham A maioria dos pastores Também As vezes nem tem Um preparo Para ser pastor O preparo Que eu falo Pessoal É aquela chamada Que a gente sabe Que Deus chama Então são pessoas Que abrem igrejas A casa esquina E querem viver Do dinheiro Da igreja Pessoal Isso é uma coisa Complicada Então o camarada Nunca trabalhou na vida Não acorda cedo E ele vive Do dinheiro Dos fiéis Então aqui já É uma questão Complicada Embora seja bíblico Embora seja bíblico É uma coisa Que tem que tomar cuidado Então o pastor Vai lá Acorda nove da manhã E fala Eu sou pastor Eu vou para a igreja Aí ele vai para a igreja Às dez Meio dia Ele volta para casa Almoça até às três E quatro horas Ele sai da igreja Infelizmente Tem muitos pastores Assim Pessoal Do mesmo jeito Que tem muitos pastores Ruim Que roubam os fiéis Também existem Muitos pastores Bão É isso que eu quero Que vocês prestem atenção Imagina você Você na sua igreja Na igreja local Que você congrega Talvez o seu pastor Trabalhe Mas não seria ótimo Se o seu pastor Vivesse literalmente Integralmente Na obra de Deus Se você puder Falar com ele Às duas da tarde À uma da tarde Às nove da manhã O que é melhor Pessoal Põe na sua cabeça Agora isso O que é melhor Um pastor que trabalha Ele trabalha na empresa Depois vai à noite Pastorear Ou um pastor Que vive 100% Da obra de Deus E é um pastor Dedicado Que ele fica 24 horas Praticamente Lendo a Bíblia Se preparando Orando Para à noite Levar um alimento Espiritual Sólido Para você Não é mais vantajoso Ter um pastor 100% integral Que à noite Ele consiga Te explicar A palavra de Deus Que ele consiga Pregar de uma forma Que você entende Pessoal Vai por mim Eu já tive Esses dois casos De pastor E hoje eu congrego Com um pastor Que ele vive 100% integral E faz diferença Pessoal A palavra é diferente O estilo da administração É diferente Então faz diferença Então beleza pessoal Então o dízimo Também tem esse propósito De manter O ministro Integral Na obra de Deus Só que aí Jenta uma questão Pessoal O presbítero Ele também Não é um ministro O segundo pastor Também não é um ministro Porque só o pastor Que tem que receber salário Eu vou pedir Para que você comente Aqui embaixo O que você acha disso Essa aula pessoal Eu peço muito Que vocês me ajudem aqui Porque os próximos vídeos Que eu for fazer Eu vou fazer também Com base em alguns comentários Aqui embaixo Então vai lá pessoal Se o pastor Tem que salário Se o pastor Tem o direito A receber um salário Porque o presbítero Ou o copastor Também não tem esse direito De receber também O salário Já que ambos São o que Ministro Integral Do evangelho Beleza Comente aqui embaixo Pessoal Vamos avançar um pouco Já o dízimo No novo testamento Pessoal Como eu já até comentei Ele tem exatamente Essa necessidade Aqui O dízimo É necessário Para assistência Social Então o dízimo Pessoal Segundo ainda No tópico 2 Ele também é Além de ajudar O pastor O pessoal Que ministra Na igreja Ele também Tem essa função Social Essa função Social Pessoal É para ajudar Os necessitados Então aqui Não é só Órfãos e viúvas Mas sim também Aqueles que necessitam Os mendigos O pessoal Que não tem condição Então o dinheiro Que entra na igreja Também deve ser Voltado para essa galera Infelizmente Mais uma vez Pessoal É triste A realidade Muitas igrejas Não tem parte social Só pensam Em encher o bolso Do pastor Encher o bolso Dos irmãos Da própria igreja Construir templos Construir Reformar os templos Não que não possa Pessoal Fazer uma reforma Só que tem pessoas Que vão lá Comprar o ar-condicionado De 50 mil 40 mil Enquanto Tem pessoas Dentro da igreja Para suas necessidades Então Proposta do dinheiro Pessoal Do dízimo É para que a comunidade Seja abençoada A comunidade Que eu falo É toda a igreja E não só o pastor E não só o templo As pessoas Estão mais preocupadas Com o templo Do que com as pessoas Que vivem E congregam No templo Então as pessoas Querem fazer reformas Fazem grandes reformas Enquanto os membros Coitados É conta de luz Atrasada Conta de força Aliás Conta de força Conta de água Vários tipos de conta Atrasado Desempregado Mas as pessoas Não ligam para isso É só Venha a mim O vosso reino E deixe os irmãos De lado Mas vamos lá Pessoal Então o dízimo Também tem essa necessidade Social Ah Falando bem rápido Agora pessoal De ofertas Oferta pessoal É para fazer Trabalhos extras Alguns trabalhos Na igreja São extras Por exemplo O campo missionário Por exemplo É um trabalho Entre aspas Um trabalho a mais Essas ofertas Que recolhidas Dentro da igreja Elas devem ser mandadas Para a obra missionária Beleza? E um detalhe pessoal Oferta não é dízimo Então se você fala assim Ah Eu vou pegar meu dízimo lá Sei lá Cem reais Mas meus cem reais Vou dar cinquenta de oferta E cinquenta de dízimo Pessoal Aí já é errado Ou você faz o dízimo E também pode fazer a oferta Então você vai lá Dá o seu dízimo E também vai lá E faz uma oferta Mas não tira de um E coloca em outro Beleza? Próximo tópico Pessoal Essa daqui é uma questão Até complicada A mordomia dos dízimos E das ofertas Na igreja local Eu vou falar um pouquinho Agora dos dízimos Que entregamos Na casa de Deus Na nossa igreja local Ó Primeiro tópico aqui pessoal Como deve ser entregue Os dízimos e ofertas Na igreja local Primeiro tópico aqui Com gratidão a Deus Porque Deus é dono de tudo E da terra E dos seus habitantes Então o que acontece Quando você for entregar O dízimo na tua igreja Aqui a Bíblia mesmo Já fala que Não pode ser por tristeza Ou por necessidade Mas deve ser algo voluntário Então o dízimo pessoal Ele deve ser só entregue Se você tiver Com o coração limpo Outra questão O dízimo deve ser calculado A partir da renda bruta Isso é uma dúvida Muito comum Que as pessoas têm Elas recebem Um exemplo Mil e quinhentos No lerite Só que aí Desconta Imposto de renda Desconta O INSS Desconta Um monte de coisa Aí dos mil e quinhentos O camarada Pega mil e trezentos Então qual que é o valor Que ele deve dar De dízimo Pessoal O dízimo Põe na sua cabeça É sempre algo Que entra na tua mão Essas descontas Essas coisas todas Não é pra entrar Não deve entrar Pelo menos A não ser que você queira Mas ela não entra Como dízimo O que é o dízimo? Aquilo que chega Até a minha mão Então se você Ganha mil e quinhentos Só que pegou mil e trezentos Você vai dar O cento e trinta E não o cento e cinquenta Beleza? Então o dízimo é Em cima da renda bruta Outra parte aqui Os dízimos e ofertas Devem ser levados A casa do tesouro Pessoal Aqui já entra Uma coisa complicada Num próximo vídeo Eu vou falar Falando sobre isso Mas aqui já entra Uma questão muito polêmica Eu posso pegar Sei lá O dízimo meu E abençoar uma família? Eu posso pegar O dízimo meu E abençoar Sei lá Abençoar uma obra Uma caridade? Eu posso fazer isso Pessoal? Aí que entra A grande questão A Bíblia diz Que o dízimo Deve ser levado A casa de tesouro Então assim Pessoal Quem administra Entre aspas O dízimo São os tesoureiros Da igreja Então o que é O recomendado Pessoal? O recomendado Que a gente é ensinado É levar o dízimo Na igreja Agora se vão pegar Esse dízimo E vão usar Da forma adequada Aí é eles e Deus A nossa função Cabe a nós Só pegar o dízimo E levar Na casa de Deus Agora o que vai ser feito lá Aí já é uma outra história Pessoal Eu quero abrir um parênteses Aqui Para um pensamento Moisés Um pensamento meu É um pensamento meu Pessoal Não leve Isso para a sala de aula Eu estou falando direto Para você Professor É um pensamento meu Moisés Eu não sou o dono Da verdade Pessoal Vamos lá Quem melhor Pessoal Para administrar O seu dízimo Do que você mesmo Que trabalhou E conquistou ele Quem melhor Que você Para administrar O seu próprio dinheiro Então assim Pessoal O dízimo Dentro de um ponto De vista bíblico É melhor levar Para a casa do tesouro Só que pensando De uma forma Um pouco mais racional As vezes A gente quer fazer isso Ah De dinheiro aqui Vou pegar Vou dar ali Vou dar lá Só que assim Pessoal Ninguém é melhor Do que administrar O nosso dinheiro Do que nós Só que por uma questão De obediência Uma questão De obediência A gente leva Na casa de Deus A gente leva Entrega para o pastor Para o tesoureiro Mas eu sei Que lá no fundo A maioria Quer fazer o bem Com o seu próprio dinheiro Só que por uma questão De obediência Unicamente a obediência A gente leva A casa de Deus Beleza? Então vamos lá pessoal Só para a gente Finalizar essa aula Então pessoal Aqui está falando O dízimo Dos empresários Isso é uma questão Até complicada Eu mesmo pessoal Tenho empresa Tudo E eu sempre tive Bastante essa dúvida Até começar A estudar um pouco mais Sobre o assunto O ano passado O dízimo pessoal Daquela pessoa Que tem empresa Tem que ser feito Com aquilo Que entra na mão dele Então exemplo A empresa faturou 10 mil Só que de 10 mil Ela teve gasto Ela teve gasto Com funcionário Ela teve gasto Com isso Deve gasto Com aquilo E o salário Dela vai ser Sei lá Mil e duzentos Ela vai ofertar A Deus Vai dar de dízimo Os mil e duzentos Porque o resto Dos gastos Aliás O resto das entradas Foi para cobrir Os gastos Beleza? Então você que tem Uma empresa Você dá em cima Daquilo que você recebe O bruto E não daquilo Que a sua empresa Está faturando Porque senão Aí já é uma Aí já é uma forma É Aí já é uma forma Irresponsável De pensar Entre aspas Cada um sabe O que faz Só que aí Pode ser que a empresa Por má administração Ela pode até quebrar Aí alguns vão até Por a culpa em Deus Não, mas eu dei dinheiro Para Deus E olha o que aconteceu Ué meu amigo Você não calculou Você não fez as contas Então você deve Dar o dízimo Daquilo que entra Na tua mão Agora aquilo que é O capital da empresa Tem que ficar na empresa Beleza? Isso é uma forma De pensar A empresa é tua Então cada um Faz o que achar Melhor da empresa Vamos lá pessoal E por último Aqui o tópico Que ele fez Foi controle da renda Aqui pessoal Está falando que os empresários Devem ter um controle Da renda Só que para quem tem Empresa Isso é um princípio Básico Beleza? Vamos lá pessoal Só para a gente Finalizar essa aula Então Eu vou fazer Uma playlist Eu vou deixar Aqui no meu canal Disponível Eu não sei Quando vai ser Essa playlist Talvez você já esteja Vendo esse vídeo E já tem essa playlist E lá pessoal A gente vai abrir Mesmo O ponto aqui Em relação a dízimo Lá eu vou mostrar Eu vou mostrar para vocês Tudo que o antigo testamento Era Os tipos de dízimo Que tinha Como que era entregue Para quem que era entregue No novo testamento Tudo sobre o dízimo Também Quem que é o devorador Que o pessoal tanto fala Também vou falar sobre isso Então muitos assuntos Serão esclarecidos Nessa websérie Que eu vou fazer Essa aula pessoal Foi um comentário Da revista CPAD Beleza Então assim pessoal Só para finalizar esse vídeo Como todo santo vídeo Eu falo pessoal Tem uns irmãos Que já estão até irritados Mas não tem problema Está sempre chegando Gente nova E as pessoas novas Não conhecem Então eu também Vou deixar o link Da descrição Da nossa apostila É uma apostila De 150 páginas Com conteúdo E lá pessoal Vocês vão poder Adquirir essa apostila Aqui Lá eu falo Sobre o hebraico bíblico Sobre a cultura judaica Festas bíblicas Casamento judaico E vários assuntos Relacionados A cultura judaica Beleza? Esse ebook pessoal Está R$ 37 Apenas R$ 37 Ele é um material online Então você compra Vai receber no teu e-mail Beleza? Então fica na paz Irmãos Até a próxima E tchau tchau